Eu vou, eu sei Eu vou, eu sei A selva não brinca em serviço Não quero ser a presa Muito menos as raízes da presa em seu caniço Forças pra enfrentar o cotidiano e seus leões Na Babilô Na Babilô Na Vila, na Vula, na CB Sem bromo, agatona, bermuda no rolê Os mano pede ceda sem me conhecer É falta a face e não sabe esconder Na Babilô Terra de ninguém, onde vários refém Retém quem tem disposição pro bem Esclavos de alguém Esclavos de si Esclavos no amém Soldados no mal Se achando bem, mas mataram o ladrão a pau Bebe A questão não é se é certo e errado A questão é o ódio que o povo tem encobado Essa gente tem que me chamar de desregulador Quero me enquadrar em seu campo, minado Mas se eu não Eu sigo na tranquila Selva de pedra, nego quer ser gordizela Mata sonho das pessoas, tipo ser alquila Vem de assino, socorro e que diz que é baunilha Eu vou, eu sei, a selva não brinca em serviço Não quero ser a presa Muito menos essa raiz caprisa em seu caniço Com forças pra enfrentar o cotidiano e seus leões Na Babilônia Oh yeah Na Babilônia Os caras querem grana, eu também quero grana Mais amor acima de tudo Se não to te esparrama, não se engana Os caras recampanam na trama da marihuana Incenso do lado da cama Fecha a persiana, mais Havana Óculos cap no funk no rap Bem moleque, bem louco, falando besteirante O clima é bonito A vida é zoeira Valor invertido A carta na mesa O clima é o bolo A vida é cereja Me deixa no Instagram, não deu pela bruxa Cachola da rima, deixa na deixa Deixa na deixa Os caras querem vida fácil de bandeja O clima é guarda chuva enquanto relampeja Moleque toma choque, deveja a petreja A rua virou escola, a cadeia virou ninja Deixa na deixa Não falo tudo aquilo que posso Porém tudo que a natureza deixa Algazião não faz ladrão Mas o ladrão vai continuar roubando Enquanto não estiver aqui Eu vou, eu sei A selva não brinca em serviço Não quero ser a pressa Muito menos as raíces A presa em seu caniço Forças pra enfrentar O truque de anos e seus leões Na Babilô Na Babilô Na Babilô Na Babilô Na Babilô Na Babilô Obrigado.